Olá, jurados, olá pessoal que está assistindo a gente. Eu sou o Emanuel e eu estou aqui com uma equipe bem diversificada também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o challenge que a gente escolheu nesse hackathon da NASA, o maior hackathon da galáxia. E antes eu queria começar com uma pergunta, também uma provocação. Quem aqui já teve dengue alguma vez ou conhece alguém, o pessoal que está assistindo também, provavelmente deve conhecer, alguém que pegou dengue no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do mundo, porque é uma doença que não acontece só aqui no Brasil ou no Rio. E assim, é uma doença que acaba com você, você fica de cama, não consegue fazer nada. Apesar disso, é também uma doença muito simples de ser evitada. É transmitida por um mosquito que se reproduz em condições específicas de clima. Então, geralmente no verão, onde tem uma temperatura alta, também tem fortes chuvas, então a água se acumula, o cenário é perfeito para ele. Mas por que isso ainda acontece? Por que a gente sabe o que provoca a dengue, mas mesmo assim, todo ano tem surtos de dengue. Milhares de pessoas morrem no Brasil, no Rio, no mundo inteiro. E a gente, olhando um pouco sobre o challenge, estudando o que a NASA tem, os dados que ela tem, a NASA consegue coletar 24 horas por dia, por satélites, ela tem dados riquíssimos sobre temperatura, precipitação, umidade, que é exatamente as informações que a gente precisa se a gente fosse relacionar com alguma coisa da dengue. Mas, o que adianta a gente ter esse monte de dado, que se a gente não consegue utilizar ele da forma correta? Então, assim, a gente não tem uma informação daquele dado. O que a gente vai fazer com isso tudo? Temperatura, tá, eu sei tudo isso, mas o que eu faço com isso? Por isso que nós criamos o NASA Repel, que é o seu repelente digital de bolso. Com ele, você vai ter proteção, prevenção e informação sobre a dengue. E como a gente vai fazer isso? A proteção, ela se dá por meio da geolocalização. Quando o usuário entra em uma área de risco, ele recebe um push notification, falando que ele está em uma área de risco, uma área onde está tendo um surto de dengue, e ele pode sair daquela área ou tomar as devidas providências. Por exemplo, passar o repelente, sair dali. A prevenção se dá quando a gente analisa o histórico de dados da NASA, de temperatura, e a gente consegue prever quais são as possíveis áreas, no futuro, ou ano que vem, por exemplo, onde aquele surto poderia acontecer de novo. A informação é quando a gente mostra para o usuário quais são as áreas, em tempo real, onde estão acontecendo os surtos de dengue, onde ele pode, por exemplo, mudar o caminho dele, pegar uma segunda rota, ou avisar alguém que esteja nessa área de risco, ou que esteja tendo um surto. E, agora, como a gente faz tudo isso? Basicamente, a gente pega os dados geoclimáticos, os dados de clima da NASA, temperatura, umidade, precipitação. A gente pega também os dados da Fiocruz, que é uma instituição que consegue contabilizar os casos de contaminação por dengue e tal. E, assim, a gente consegue pegar tantos dados da Fiocruz por bairro e contaminação, cruzar esses dois dados com o nosso conhecimento, aplicando um algoritmo de machine learning, de regressão. A gente junta esses três componentes mágicos e cria o NASA Repel. Aqui é a nossa equipe, quem não conseguiu ver pelo vídeo, tem um pessoal aqui, também aqui, que criou essa solução incrível. Obrigado. Eu tive uma dificuldade de entender uma coisa. Como é que você pode sugerir uma rota de menor risco para uma pessoa, quando os dados sobre a dengue, eles não são ágeis, não são atualizados tão rapidamente, para gerar esse tipo de valor entregue ao sair de casa. Olha, não pega essa rota, pega aquela. É pelo histórico, pela estatística, pela probabilidade dele pegar num caminho ou em outro, é isso? Exato. A gente faz uma análise dos dados antigos, de temperatura, clima em geral. A gente também pega as informações da Fiocruz, onde ele fala os casos de contaminação em determinado bairro, por exemplo. A gente consegue juntar os dois e fazer uma relação, para ver quando aquela situação vai se repetir. A gente não consegue, por exemplo, dar o dado exatamente agora, o real, exatamente agora. Porque as pessoas estão se contaminando a todo momento, não tem como a gente dar esse dado específico nesse momento agora. Mas a gente consegue dar, por exemplo, de quatro dias atrás, a última atualização da Fiocruz, em relação a hoje, tem uma semana. Então, assim, se o cara fica doente uma semana, aquele mosquito, aquela contaminação que fez ele se contaminar ali, o mosquito pode ir lá, picar ele e picar outra pessoa. Então, mesmo que o dado não seja exato nesse momento, a gente tem um dado muito relevante para falar que, olha, eu não posso falar o número exato de pessoas, mas eu sei que essa aqui é uma área de risco e tem pessoas contaminadas. Você falou de regressão dos dados de knowledge que vocês têm na Globo. Que dados são esses exatamente? Como é que você vai fazer a correlação deles com os dados da Fiocruz, os dados da NASA? E a granularidade dessas coisas é a mesma? Como é que vocês resolveram esse problema? Então, as features são temperatura, pressão, umidade, histórico, anteriores da Fiocruz. A gente obteve duas mil amostras ao longo de oito anos, no caso, é uma por mês, né? E, tipo, o maior desafio foi de como a temperatura e a pressão da NASA são mais do que a da Fiocruz. Isso, é por dia. E, tipo, o maior desafio foi de como a temperatura e a pressão da Fiocruz.